Pessoal, beleza? Eu parei um pouquinho aqui no trabalho pra tentar ajudar o máximo de pessoas possível que estão com problema no fígado, tá? Vou falar sobre o fígadozinho. Com certeza você quer saber mais sobre ele. Se ele realmente funciona, se ele vai aí dar resultado pra você, você que tá com fígado, com gordura, tá? Se ele vai realmente diminuir muito essa gordura, diminuir o tamanho do seu fígado, tá? Eu vou contar a minha experiência. Eu não sabia que eu tava com esse problema, tá? Antes de fazer o check-up. Mas antes disso, fica até o final desse vídeo, que eu tenho um alerta extremamente importante pra te passar, que se você ouvir o que eu tô falando, você vai evitar de perder seu dinheiro, cair num golpe, e além de tudo, ter riscos aí na sua saúde, tá, pessoal? Então, vamos lá. Bom, como que eu conheci o Fígadozinho, tá? Eu fui no médico fazer um check-up, eu tava com umas dores. Eu nunca fui de fazer check-up, nunca fui de ir no médico. Fui no médico, fiz uma bateria de exame e deu aí que o meu fígado tava com muita gordura, tá? Coisa que, pra mim, era inesperado, porque eu sou jovem. Jamais tinha que imaginar que eu tava com um problema no fígado. Imaginei coração, pulmão, até inclusive eu tenho um pouco de falta de ar por conta da asa. Mas, beleza. Na hora que eu descobri, eu falei, mas e aí, doutor, o que eu faço? Porque eu não tenho a mínima noção de como que trata um fígado. Foi onde ele me passou o site oficial do Fígado Zen, que era pra eu estar tratando aí, além da alimentação e outros cuidados de exercício físico, que ele me passou. E isso faz parte de um do alerta que eu tenho pra te dar, tá, pessoal? Eu sempre peço, assim, pras pessoas que eu tô conversando, que nunca comprem nada por algo falsificado, sabe? Por site que não seja o original. Porque com o crescimento do Fígado Zen, muita gente já tem comprado, a gente tem falsificado e muita gente tem caído em golpe, pessoal. E além de não estar recebendo o produto em casa, quando recebe é falsificado, não é o original. Então ele não vende farmácia, não vende mercado livre, ele até vende, só que não é o original. Então o médico me passou, e pra te ajudar eu vou deixar o link aqui do site, onde esse médico me passou, pra que você possa estar comprando com segurança. Vai estar fixado nos comentários, tá? E também na descrição desse vídeo, pra que você compre com segurança. Então foi assim que eu conheci o Fígado Zen. Eu fiquei surpreso, realmente eu confesso que eu não tava esperando por isso. E o fígado é algo muito delicado, né? O fígado é algo que a gente tem que tratar como se fosse qualquer outro órgão, coração, que a gente dá mais importância. Mas normalmente a gente negligencia esse órgão, né? Então eu bebo muita cerveja de fim de semana, nunca fui de fazer exercício físico, jogo uma bolinha aqui, outra lá. E foi onde desencadeou esse problema aí, que eu tava com muita gordura. Ele falou os nomes estranhos lá, que eu nem sei te falar, de triceglicemia, alguma coisa assim. E eu fiquei um pouco assustado, tá? E confesso que eu comprei o Fígado Zen, porque eu tava com muito medo de... Porque normalmente eu nem compro os remédios com os médicos humanos. Mas como eu vi que a gordura tava muito alta no meu fígado, tava até no tamanho maior, eu resolvi arriscar aí e comprar, seguir a orientação médica. Comprei o Fígado Zen, pessoal. Chegou em 12 dias na minha casa, tá? 12 dias útil. Eu comecei a fazer o tratamento aí, comecei a tomar o Fígado Zen. E depois de 3 meses eu tinha que voltar no médico pra retornar pra ele ver como que tava aí, depois do uso, né? E foi aonde aí eu voltei. E pra minha surpresa, não tinha mais gordura nenhuma no fígado. E lógico, eu também não fiquei tomando só o Fígado Zen. Eu mudei a minha alimentação, eu bebi muito mais água, tá? Diminui o consumo do álcool. Mas o Fígado Zen eu tenho certeza que foi o que desencadeou aí a minha melhora, tá, pessoal? Hoje o meu fígado tá normal, tá tranquilo. E eu tô muito feliz porque foi um resultado rápido até, porque fígado é algo muito complicado aí de se tratar. Se você tem problema no fígado, você sabe do que eu tô te falando. que ele é muito importante pro nosso corpo, né? Então eu garanto aí pro pessoal que se você usar certinho da forma certa, você vai aí ter resultado também. Mas sempre com uma alimentação e exercício físico, pessoal. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Espero que você ouça o que eu tô te falando. Que você nunca confie em sites que não sejam oficial. É aprovado pela Anvisa, tá? Tem todas as especificações dele lá. Então eu espero ter te ajudado. O link tá aqui na descrição e também nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.